Agora eu quero dizer muito obrigado aos nossos amigos Denil e Dinei. O Domingo Feliz começa aqui às nove e meia em nosso programa, que é seu amigo e companheiro de tantos anos. Denil e Dinei, muito obrigado a vocês pela presença. Vão se despedir cantando mais uma música bonita de vocês aí. Obrigado por tudo, tá certo? Felicidade, esses maninhos gêmeos. Aí, açaí, nosso abraço pra vocês daí. E também um alô pra Ira, que esta moça nos inspira. Muito obrigado, Ira. Vamos cantar? Vamos lá. Vamos lá, até domingo que vem, às nove e meia. Eu quero me encontrar com você aqui, porque este programa é nosso, é da nossa terra, é do nosso chão, é da nossa gente. E mostra ao nosso povo o talento de artistas do Brasil, mas notadamente aqui da nossa região. Muito obrigado, hein? Um abraço pro... Mandar um abraço pro Aralão e pro Iraldo, né? Alô, Iraldo! Tá bom. O Barbosinha é família, o pai fresco de hoje. O Toninho Garcia, o Toninho Garcia e a Maria. O Toninho Garcia e Maria. Isso. Muito obrigado. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem aí com o Denil e o Dinei. O Sabiá cantou na varanda da minha casa. O Sabiá cantou, me avisou e bateu o asa. O Sabiá cantou, Sabiá veio avisar. O Sabiá avisou, deixou o canário voar. O Canarinho está preso na gaiola, por causa disso o Bem-te-vi não quer cantar. A Sirema e a Garça foram embora. O Tico Tico nunca mais comeu fubá. O Roushinol também não está cantando. E o Beija-Flor, a Rosa não quer beijar. A bombinha lá na mata está pensando. Por que o Canar está preso nesse lugar? O Sabiá cantou na varanda da minha casa. O Sabiá... O Sabiá cantou na varanda da minha casa.